Música O auditório do LAN 2 no departamento de agroindústria, alimentos e nutrição da Exalc acolheu na manhã desta quarta-feira dia 11 de outubro o painel sobre agricultura digital O objetivo do evento é trazer todas as tecnologias que estão sendo utilizadas nas condições de campo Então a instrução que foi dada aos palestrantes é para trazer informações a respeito de instrumentação monitoramento, conectividade, a questão de utilização de sensores Tudo isso para auxiliar o produtor em tomadas de decisão para que o objetivo final seja um aumento de produtividade para que todos tenham uma melhor capacidade dentro da sua empresa rural, vamos dizer assim Qual é a avaliação que o senhor faz até o presente momento? Até o presente momento a avaliação é extremamente positiva A plateia está, na minha opinião, aproveitando bastante Existe uma interação muito boa entre a plateia e os palestrantes E eu percebo que além da sinergia que existe entre esses dois pontos A forma como está sendo apresentada, ela está realmente incentivando ou tornando atrativo para as pessoas A utilização dessa ferramenta Então esse eu acho que é o ganho maior que nós estamos tendo aqui no evento No mesmo espaço, acontece uma ampla exposição de startups Empresas do setor de tecnologia no agronegócio Entre elas, a Smart Agri do jovem Marcos Ferraz A nossa empresa, ela tem uma parceria muito grande com o Exalc E pelo fato da empresa estar incubada aqui dentro do Exalc Então a relação nossa com o Exalc é desde a criação da empresa A gente, todos os diretores, todos os sócios que criaram a empresa Vieram dos departamentos do Exalc, da pós-graduação do Exalc Então a empresa saiu aqui dentro E a gente está aqui mostrando para os alunos também Que eles têm essa possibilidade de tentar algo novo De tentar mostrar isso E também um público que veio hoje também Um público bastante seleto Bastante interessado por coisa nova Ninguém veio aqui para ver coisas que já existiam As pessoas querem vir a uma universidade Para um evento de universidade Para trazer, para ver coisas que eles não conhecem Coisas novas mesmo E a nossa empresa trabalha com tecnologia A gente trabalha com inovação e tecnologia Então o público veio ver o que a gente realmente está oferecendo Então para a gente é fantástico Esse tipo de evento para a gente é muito legal Que não é um congresso Então não é tanto voltado para a academia Só para a academia É voltado para o público Mas tem essa ideia de inovação De trazer coisa nova Um pouco talvez entre um congresso científico E uma feira que tem coisas mais comuns Vamos dizer assim A gente participa obviamente de feiras Como a AgriShow Outras feiras agrícolas Mas eu acho que aqui o público Já vem com a mentalidade de ver coisa diferente Então está buscando o que a gente tem a oferecer mesmo Então aproveitando O que vocês têm a oferecer? Bem, a nossa empresa trabalha nessa área De tecnologia digital Agricultura digital Então a gente tem um braço da empresa Smart Agri Que trabalha desenvolvendo tecnologias Validando produtos E a gente trabalha O que a gente está mostrando aqui hoje É o sistema Widit Que ele é um sensor Ele identifica as ervas daninhas no campo E ele aplica a pulverização Ele aplica o herbicida apenas sobre as ervas daninhas Ou seja, em vez de você aplicar na área toda E gastar aquela quantidade grande de herbicida Que é um gasto econômico Um gasto ambiental Você vai passar com essa máquina Ele vai identificar só onde tem planta Onde tem as ervas daninhas E vai jogar localizadamente nas ervas Dando um ganho para o produtor econômico E ambiental muito grande Com imagens de Moacir Gibin E edição de Fábio Torresan Informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias